Oração a São Bento para afastar o mal e pedir graças. Ó glorioso São Bento, modelo sublime de todas as virtudes, depósito puro da graça de Deus. Eis-me aqui, humildemente prostrado diante de Ti. Imploro ao Teu coração cheio de amor, para que intercedas por mim diante do trono de Deus. A Ti recorro em todos os perigos que me rodeiam. Proteja-me dos meus inimigos, do mau inimigo em todas as suas formas, e inspira-me a imitar-Te em todas as coisas. Que a Tua bênção esteja comigo sempre, de modo que eu possa fugir de tudo que não for agradável a Deus e evitar, assim, as oportunidades do pecado. Docemente, eu Te peço que consigas de Deus os favores e graças de que eu tanto necessito nas provas, misérias e aflições da vida. Teu coração sempre esteve tão cheio de amor, compaixão e misericórdia aos aflitos ou aqueles com problemas de qualquer tipo. Tu nunca Te despediste sem consolo ou ajuda a qualquer pessoa que tenha recorrido a Ti. Portanto, invoco Tua poderosa intercessão na esperança que Tu escutarás minhas orações e me concederás a graça especial em favor do que eu, tão seriamente, Te imploro. Faça aqui o Seu pedido, se for para a glória de Deus e para o bem de minha alma. Olha, se você rezou essa oração, é porque busca proteger a si e a sua família dos ataques e das influências diabólicas, sejam elas físicas ou espirituais, e a sua aliada para isso será a Medalha de São Bento. Ao longo dos séculos, muitos exorcistas, como o padre Gabriel e a morte, recomendam portar esse sacramental para afastar as artimanhas do maligno e para se proteger de doenças graves. Sinceramente, é tão difícil sentir segurança hoje em dia, não é? Índice de violência crescendo, surto de doenças, assaltos, mortes, suicídios. Eu tenho certeza que muitos santos que usavam a medalha recomendariam utilizá-la atualmente, até porque os perigos estão por toda parte. Então eu te pergunto, você quer se proteger dos males que estão ao nosso redor? Quer proteger alguém importante? Quer? Então faz o seguinte, use a Medalha de São Bento ou a D para alguém que queira proteger. Saiba como receber em sua casa essa medalha ligando agora mesmo para o 0800 580 0184. A ligação é grátis para todo o Brasil. E olha, caso você prefira, você pode acessar o primeiro link na descrição deste vídeo para saber como receber em sua casa a Medalha de São Bento. Além de te proteger, usar essa medalha pode te proporcionar muitas graças. Que o coração de Jesus e São Bento protejam a todos. A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto